Música Se me cá tinha o que a comecei Cá era o que a comitê Será que batava mami? Se me dava a quebrar Sem dinheiro para comprar roupa Porta ficava mami Cá era o que a comitê Se me dava a quebrar Sem dinheiro para comprar roupa Porta ficava mami Cá era o que a comitê Cá era o que a comitê Cá era o que a comitê Será que batava mami? Cá era o que a comitê 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 Hey 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 Su G haz Su G haz Uh, 생각 muitoçar numa missão no ar de ta foto Esso perdeu-llho, ela ficara nega lote Esquite em бы, esquite em café O que você num регulso, ele menor plu Você pode aguentar Você pode me trocar contra o outro Você pode dizer que você está vivendo na gás E quando você está machucando contra os alemães Oh, você perdeu aquela alma Retorna como é zero Você pode lutar Você pode ser sincero Você pode viver sempre na fenda Ele vai no botão Você pode mudar a vida para mim Você pode me perguntar Qual é que eu sou? Você pode me dar uma vida? Você pode me dar uma vida Sóingale ao quebrar Sem dinheiro para comprar roupa Pode ficar com a minha vida E quando você está vivendo ao seu casamento Eu não alegeo Você pode me dar uma vida? Você pode me dar uma vida? Você pode me dar uma vida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.